Gravação Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato O coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me deixou Pra o sapém do Sousa O meu som O meu amor me deixou O meu amor me deixou Me deixou Compreenda por favor Compreenda por favor O meu amor me deixou Me deixou O meu amor 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 me deixou Compreenda por favor Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na fim da iva Só bebendo pinta Tô ouvindo o modal Que não alisa o coração Essa sofrência mais sofrida Seu juiz eu ainda amo essa bandida Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na fim da iva Só bebendo pinta Ouvindo o modal Que não alisa o coração Essa sofrência mais sofrida Seu juiz eu ainda amo essa bandida Alô Caju, aquele abraço? Seu moral, hein? Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem pegava não vê coração Você nunca me amou Só deu solidão Quem pegava não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez que estava mentir Jurou o tempo todo que ainda me amava Mas que graça que tem Eu sempre fui fiel Eu sempre fui fiel Eu sempre fui fiel Te amei o tempo todo Mas quem ama só sofre o amor Se eu te enganar Se fosse igual os outros Teria muito mais valor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem pegava não vê coração Você nunca me amou Só deu solidão Quem pegava não vê coração E eu pensei que era amor Era só ilusão Quem pegava não vê coração Você nunca me amou Só deu solidão Quem pegava não vê coração Eu sempre fui fiel Te amei o tempo que ainda me amava Mas tem graça que tem no dia E sempre te amei, jurei o tempo todo Mas quem ama só sobe o amor Se eu te enganasse fosse igual aos outros Teria muito mais valor E eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração E eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você me perguntou às horas Dei sem jeito no olhar Veio um toque em sua mão E começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Te falar Se essa conversa incomoda Com uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco e nem tão fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Que respeito como manda as normas Se Deus é com nós Se Deus é com nós Quem será contra nós Você vai ter que entender Com o preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Falei dos meus sentimentos Que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Te falar Se essa conversa incomoda Com uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco e nem tão fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Que respeito como manda as normas Se Deus é com nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é com nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Pela luz do sol que me lamenta Não existe nada mais que me fascina Eu te ver como um talvez Que te ver chegar Com a pele planciada e a boca vermelha Com esse sorrisão de orelha a orelha Vai ter faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem paz Sorte no meu Azar de quem perdeu E agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar como foi, como é A gente saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu pra jantar E ficou pro café Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Pela luz do sol que me fascina Que te ver chegar Com a pele planciada e a boca vermelha Com esse sorrisão de orelha a orelha Vai ter faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem paz Sorte no mundo A gente saiu pra jantar E agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar como foi, como é A gente saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu pra jantar E ficou pro café Alô, dirá! Você é a moral, viu, aquela abração? Vou mandar-se especialmente pro nosso parceiro Tuca Sou esposa Lúcia, provado Curdo Pomares Na hora em que você deixou de lado Aquele meu abraço A relação foi pro espaço Fique sem chão Fique sem chão Na hora em que você ficou Na dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei Fique sem chão Pintor, saudade Quer tentar de novo A nossa vida tá em jogo E eu te falei Na hora em que você Vim me dizer que você tá de volta Que bateu a porta e se arrependeu Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu, senti que me deixaram pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Não dá pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim desse amor Agora eu já sei que tô saudade e quer tentar de novo A nossa vida tá em jogo e eu te falei Na hora em que você me dizia que você tá de volta Que bateu a porta e se arrependeu Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu, senti que me deixaram pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Volta pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim desse amor Gente, pra dar um abraçado, galera que tem a presença aqui Obrigado pelo carinho Meu parceiro Tira, minha amiga Tira Meu parceiro é lá que na educação também Vou ser uma canção Ela gostia Teremos um sinado da banda ao vivo Quem diz por que Pra estragar tudo Como esse assunto agora Isso não é hora Mas fazer o que Se assaltar faz o erro Você já sabe a resposta Parece que gosta Eu sei que a gente começou errado E que eu podia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração E eu poderia ter falado tanto O nosso corpo é mais incomodado Não tem porquê pra procurar o fado Mas não tem porquê pra procurar o fado Mas não tem porquê pra procurar o fado Mas não tem porquê pra procurar o fado Não tem porquê pra procurar o fado Se você aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá E deixe elas na beira Eu sei que a gente começou errado Porque eu podia até ter evitado Porque eu podia até ter evitado E deixe ela saber Que eu estou com você Se acontecer com a gente Foi porque ela está vazia E deixe ela saber Que agora eu vou ficar Se você aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá E deixe ela saber Eita gostoso demais Quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Todo do sol você não vê Pagoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Todo do sol você não vê Pagoa o meu coração Amar tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Eu quero ser tua paixão, ô Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração, Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu Tá gostoso demais, simbora É 9 e 10, e eu pego a dessa Eu vou chamar o lábis Vamos lá, gente Chão pra sucesso Yeah, pra eu saber que sou você Vou pensar no Japão Chorando se foi, em um dia só me fez chorar E chorando se foi, em um dia só me fez chorar E chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar E chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar E a recordação vai estar pra sempre aonde foi E a recordação vai estar pra sempre aonde foi E chorando se foi, em um dia só me fez chorar E chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar E chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar E chorando se foi, em um dia só me fez chorar Só me fez chorar E chorando se foi E no dia só me fez chorar E chorando estranho Ao lembrar de uma cor Que um dia não soube cuidar E chorando estranho Ao lembrar de uma cor Que um dia não soube cuidar E a recordação Vai estar pra sempre aonde for E a recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estranho Ao lembrar de uma cor Que um dia não soube cuidar E chorando estranho Ao lembrar de uma cor Que um dia não soube cuidar A você que está aí parado Olha a moça que está do seu lado Corre logo, pega em sua mão Chame ela pro meio do salão Não se importe quando ela dançar Desse jeito nós vamos ficar Ela dança do gente que gosta Ela dança do crente que gosta Antigamente dançava o arroche Agora é o lambadão Agora é o lambadão Antigamente dançava o arroche Antigamente dançava o arroche Agora é o lambadão Agora é o lambadão Não se importe quando ela dança Desse jeito nós vamos ficar Ela dança do jeito que gosta Ela dança do crente que gosta Antigamente dançava o arroche Antigamente dançava o arroche Agora é o lambadão Agora é o lambadão Não se importe quando ela dança do crente que gosta E preta, bata pra mim Fala o que você sente por mim E diga o que será Fala tudo, tudo, tudo Quando você for no meu se encontrar Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Ô, preta E preta, bata pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Fala tudo, 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 tudo Quando o corpo comece a encontrar Bateu geral, bateu forte a capoeira Bateu, virou, virou minha cabeça Bateu geral, bateu forte a capoeira Bateu, virou, virou minha cabeça Ô, preta Diga o que você sente por mim Balança morena, balança loura Quero ver você dançar, a dancinha da vassoura Balança morena, balança loura Quero ver você dançar, a dancinha da vassoura E vai descendo até o chão, 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 chão O chão tá gostoso demais, hein? Chão, 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 chão E vai descendo até o chão, descendo até o chão Faz um tuneco, neco, neco no salão E vai descendo até o chão Gravando tudo ao vivo assim E gostoso até o chão E vai descendo Chão, 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 chão O chão tá gostoso demais Chão, chão, ê! E chama, 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 chama que ela gosta Alô, Jornal da Vassoura Balança morena, balança morena, balança loura Quero ver você dançar, a dancinha da vassoura Pra ficar bem gostoso gravando tudo ao vivo Mais uma vez assim Chão, 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 chão Calão Alô, Jornal da Vassoura Quero ver você dançar, cão, chão, 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 chão Eu morei na cintura de nó Te pediu me fazer a chá É a nossa segunda fraseira E um monte de canceira Ganta de noite de prazer Dançando lâmpada, me bate me dá Dançando lâmpada, lâmpada Lâmpada, lâmpada Dançando lâmpada Dançando lâmpada, lâmpada Lâmpada, lâmpada Dançando lâmpada Bem fora ainda cintura de nó E o pediu me fazer a chá É a nossa segunda fraseira E um monte de canceira Bem fora ainda cintura de prazer Dançando lâmpada, me bate me dá Dançando lâmpada, lâmpada Lâmpada, lâmpada Dançando lâmpada Dançando lâmpada Lâmpada, lâmpada Lâmpada, lâmpada Dançando lâmpada Lâmpada, lâmpada Galera tá cintura nessa Grupo da Pax Lâmpada, lâmpada Lâmpada, lâmpada Lâmpada, lâmpada Lâmpada, lâmpada Você já dançando lâmpada Você já dançou lá no rocha Agora vai dançar lambada Se liga aí galera Essa é a nova pegada Você já dançou a rocha Agora vai dançar lambada Se liga aí galera Essa é a nova pegada Se liga aí galera Você já dançou a rocha Agora vai dançar lâmpada Se liga aí galera Essa é a nova pegada Você já dançou a rocha Agora vai dançar lambada Se liga aí galera Essa é a nova pegada Lâmpada está tocando É a nova sensação Quero ver a mulherada Descendo até o chão, 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 chão Levantando o popôzão, chão, 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 chão Levantando o popôzão, tá gostoso demais, hein? E essa é nossa, hein? E já tá na boca da galera, meu irmão Você já dançou a rocha, agora vai dançar a lambada Se liga aí, galera, essa é a nova pegada Você já dançou a rocha, agora vai dançar a lambada Se liga aí, mulher, agora essa é a pegada Love 10 tá tocando, é a nova sensação Quero ver a mulherada descendo até o chão Chão, 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 chão Levantando o popôzão, chão, 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 chão Levantando o popôzão, chão, 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 chão Levantando o popôzão Ô, Delícia, simbora, Charlie, você Chão, 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 chão Esse cara dança demais, hein? Epa, chão, 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 chão Chão o popôzão dele, meu irmão, que é isso? Ei, Delícia Chão, 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 chão Chão, 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 chão Já tava tudo bem até chegar alguém pra te chamar para dançar Olha, desliza Olha, teu corpo, olha Mexer, mexer Mexer, mexer Lúcio Lúcio Olhando assim é tudo o que mais quero ver Você feche, feche, feche E nessa festa linda só vai dar Eu e você Você, você Lúcio Lúcio Oh, 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 oh Lúcio Oh, oh, oh Lúcio Oh, oh, oh Lúcio Quando ela chega, balança, estremece o meu coração Meu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança, estremece o meu coração Meu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me, que prazer Quero teu corpo bem coladinho, quero ficar com você Quero ser seu eterno amante, quero ficar O teu corpo bem coladinho, quero ficar com você Quando ela chega, balança, estremece o meu coração Meu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança, estremece o meu coração Meu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me, que prazer O teu corpo bem coladinho, quero ficar com você Quero ser seu eterno O teu corpo bem coladinho, quero ficar com você Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me, que prazer Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me, que prazer O teu corpo bem coladinho, quer ficar com você Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sem risco, melhor que seu amante, nos colades Na cama eu sou perigo, na cama eu sou perigo Pra passar na dor, sou um cara interessante Estou lá, sou amante, na cama eu sou picante Mas não esqueça, que eu sou o teu amante Eu não vou com o teu carinho, é na cama deste fundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Eu sou sem risco, melhor que seu amante, nos colades Eu sou sem risco, melhor que seu amante, nos colades Eu sou sem risco, melhor que seu amante, nos colades Eu sou um cara interessante, na cama eu sou picante Mas não esqueça, mas não esqueça, que eu sou o teu amante Eu sou um cara interessante, mas não esqueça, que eu sou o teu amante Eu sou um cara interessante, que eu sou o teu amante Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente Quero o ovo em pé, assim, pra dançar do peixe Eu sou um cara interessante, que eu sou o teu amante Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão, já começou a tocar Já tem boi na brasa, a gente esqui na água Trabalho bom pra mulherada vaciar Hoje vai ter parra na minha fazenda Meu paredão, já começou a tocar Já tem boi na brasa, a gente esqui na água E o chão doba a mulherada vaciar O avião pousou, nasceu de mulher Só convidei aqui, velha, só convidei A parra começou, acompanha dois parra As meninas tão dançando em cima da minha fazenda O trono está no céu, filmando o desmanteiro E motel calar, a carne é feita, eu tenho dinheiro Hoje vai ter parra O paredão, já começou a tocar Já tem boi na brasa, a gente esqui na água Trabalho bom pra mulherada vaciar O avião pousou, nasceu de mulher Só convidei aqui, veja só como é que é Separei a bebida para a parra o dia inteiro Quando o love chegou, com o caminhão do vaqueiro A parra começou, com a boi na dor de paz As meninas tão dançando em cima da minha jaguar O trono está no céu, filmando o desmanteiro Aqui motel calar, a carne é feita de dinheiro Hoje vai ter parra O paredão, já começou a tocar Já tem boi na brasa, a gente esqui na água Trabalho bom pra mulherada vaciar Hoje vai ter parra O paredão, já começou a tocar Já tem boi na brasa, a gente esqui na água E o chão dom pra mulherada vaciar E a sonorização Vendê publicidade E luiz som, meu irmão Alô, Jorli, isso é moral Especialmente pra você, hein Fã do Love 10, esse é moral Já tem boi na brasa, já tem boi na brasa Vem lá para o motel Na boi na deslocar Na carrução crué O uísque ré do duí e o roxo Cheio de fie Já era brincadora na pegada do vaqueiro Olha, uma brilha, uma brilha Peguei o teu pai e dó Já peguei os carruais Quatro de milha das mãos Peguei as minhas cenas Fora a luva e chicó Coloquei os carruais Em cima do repór Comprei a bebida Com o rio da mulherada Chegou o fim de semana Eu vou partir pra o vaqueiro É da vaqueira na tumba O mar para o motel Na boi na deslocar Na carrução crué O uísque ré do duí e o doce Cheio de dinheiro Galera fica louca Na parada do vaqueiro É da pegada do vaqueiro É da pegada do vaqueiro Olha, uma brilha, uma brilha, um carro Peguei o meu paredão Aprendei os carvalos Quatro de milha das mãos Peguei as minhas cenas Fora a luva e chicó Coloquei os carvalos Na rua do repór Comprei a bebida Com o rio da mulherada Ter o fim de semana Eu vou partir pra vaqueira É da vaqueira na tumba Nunca parou a terra Na boiada Eu sou carraço Então eu sou cruel O uísque ré do bui E o doce Cheio de dinheiro Galera fica louca Na pegada do vaqueiro Chama, 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 chama Chama de sucesso